E no mês dos pais, com certeza ele merece bem, merece um colchão Probel somente em 5 endereços. É isso aí, Ibirapuera, Vila Matilde, Jurubatuba, Shopping Telar, Intelar, Shopping Telar, Aricanduva, ou pelo Televendas 987002033. Ó, lembrando que tem 15 dias de adaptação, então não tem desculpa, vamos falar de oferta. Vamos falar de oferta, vou começar com top de linha pro seu pai dormir com super conforto. Pilo top 6 centímetros de viscoelástico, muito macio, mola ensacada, não balança de um lado pro outro. Na concorrência, mais de 6 mil reais. Aqui, 12 parcelinhas de 359. Gente, extremamente confortável, viu? 3 anos de garantia, pronta entrega e tem mais uma oferta especial pra você. Esse daqui no tamanho King, ó, 1,93m de largura, 2,3m de comprimento, apenas 12 de 399, colchão, fibra de bambu, mola ensacada, 3 anos de garantia, pronta entrega. Não feche colchão antes de passar aqui na Probel. Tem esse aqui que é novidade. Lançamento, pílula de alta resiliência, ó, o tamanho desse pílula, super confortável, tecido em malha de bambu, anti-ácaro, anti-alerte com anti-mofo, 12 parcelinhas de 370 reais, a pronta entrega são 3 anos de garantia, é o melhor preço do mercado. Probel? Sempre a sua melhor escolha, né? Vem pra cá.